É a nossa base, é a nossa... Numa correria dessas, pode até acontecer... Acontece... Da família que a gente ama esquecer... Fui buscando os teus planos, que me recordei dos anos... Que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar... Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo... Priorizar teu coração... Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim... Eu não posso ser feliz, se o Senhor não estiver em mim... Vem Senhor, assumir o primeiro lugar... Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há... Sua palavra nos ensina que quando temos o Senhor com prioridade... Todas as coisas serão acrescentadas... Queremos mais da tua vida em nós... Eu não quero vaidade... Para chegar no fim da idade... Ter aproveitado o mundo e pouco te provei... Meu Deus... Quero perfumar o céu na fragrância do louvor... Quero revelar em minhas palavras o teu sabor... Construir na minha casa... Uma sala pra nós dois... Coisas que eu necessito... Ficam pra depois... Eu só quero te adorar... Por inteiro te adorar... Não vou mais te entregar... O tempo que sobrar... Aqui estou... Meu Deus... Quero voltar... Para os teus braços... E viver tudo de novo... Priorizar... O teu coração... Eu não abro mão... Não abro mão... Da nossa comunhão... Nada justifica... Uma vida assim... Eu não posso ser feliz... Se o Senhor não és... Te era em mim... Diga, vem... Vem, Senhor... Assumir... O primeiro lugar... Minha prioridade... É te buscar, ó Deus... Te buscar... Acima de tudo que há... Acima de tudo que há... Acima de tudo... Glória... Será que vocês me ajudam aí... Cantando assim, ó... A Deus... Seja glória... A Deus... Seja glória... A Deus... Seja glória... Seja glória... Pelo que... O que... Seja glória... Seja glória... Seja glória... Para sempre... Para sempre... Será que tem alguém pra cantar amém aí? Aleluia... Aleluia... Aleluia...